Fica de olho no canal de cortes Porque a gente tá com toda essa parte que a gente fez Salva e essa parte vai ser Vai toda pro canal de cortes Beleza? Exatamente, agora o podcast O podcast vai começar a partir de agora, mas já teve uma parte antes Isso, só que a gente vai começar no canal de cortes E esse vai ficar salvo realmente no canal Do podcast Já se inscreve aí, tá? Se você não se inscreveu, se inscreve Se inscreve no canal de cortes também Segue lá no Insta, no TikTok Na descrição desse vídeo, todos os links Das redes sociais e voltamos Com a Miss Mirella linda, maravilhosa Tudo certo, Viga? Tudo certo, vamos retomar Vamos retomar Bom, eu tinha acabado de entrar No assunto de, que nós estávamos falando Do Dinho E aí eu tinha acabado de perguntar Sobre a música sua Que lançou tem dois dias Se essa música tinha sido, vocês gravaram antes ali Recente dele entrar na Fazenda Ou se já é mais antiga Gente, essa música Era pra ter lançado Quando a gente estava no Power Couple Eu não sei porque lançaram agora Putz, mentira Não dá pra entender, não dá, né? Aí ainda por cima Querem soltar a música sem me falar nada Sem me perguntar Sem passar um plano de divulgação Sem nada Você não sabia que ia soltar? Não, não sabia E aí simplesmente solta E ainda por cima De vez ajudar a, né? Manter minha imagem boa Suja, mancha, né? Porque daí a pessoa Eu tenho que ficar lendo Na internet que é marketing Pois é, então E aí você não veio à tona Falar que isso era Que esse Que foi antigo Ah, mas aí se eu falar É pior, né? Que daí vai dar mais burburinho Aí vão falar mais Elas vão falar que eu quero biscoito Aí vão falar Um monte de merda Daí eu falei Ficar quieta, então Nem vou falar nada Porque daí ninguém vai lá ver também o negócio Fica lá de boa Caraca, mas você teve que Você puxou o fim pra isso Porque se eu soltasse uma coisa Fiquei um mês e meio quieta Aguentando tudo Que eu estava vendo na fazenda Você ficou um mês e meio Um mês e meio que está rolando isso tudo? Não, está rolando mais já Dois meses e pouco Já vai acabar faltando Vai acabar dia 17, né? Fiquei um mês e meio quieta Sem me pronunciar Sem falar nada E... E é isso? Foi isso A única coisa que eu fazia Era falar coisa em Twitter Ou dar direto umas risadinhas e tal Me pronunciar Falar alguma coisa Eu não tinha falado ainda não Mas você não tem direito De falar assim Olha, eu não quero esse clipe Como se o imagem está lá Eu quero que exclui Não adianta Pior Eu vou entrar em briga com eles Então deixa eles fazer É o que eles querem Quando você foi na fazenda Você estava solteira, né? Estava E deixa eu te falar uma coisa Lá você não teve vontade De ficar com ninguém De fazer a conta Tipo, sei lá, né? Porque às vezes A gente está ali Carente Aí dá vontade de ficar com alguém Vontade de ficar com alguém Eu acho que Quem mais ficaria ali Era a Teté, né? Uhum Mas hoje em dia A gente tem uma amizade Muito sólida, sabe? A gente tem uma amizade Incrível Foi o que a gente tirou de lá Em relação aos outros participantes De querer ficar Eu estava de boa Eu já sabia que Tinha uma especulação Já da galera que ia entrar Já sabia que talvez O Dinho poderia ficar Com um pouco de ciúme Independente da gente Estar junto ou não Então eu me segurei bastante Por causa disso também lá Entrei mais pra tipo De cabeça mesmo Pra curtir Pra me conhecer melhor Pra fazer novas amizades Experiência Pra levar de experiência Mas não fui na intenção De me envolver com ninguém Então já fui com isso na cabeça De Vou viver o momento apenas Uhum Claro E você gostou Do reality? Amei, gente Dá muita saudade Fico vendo a casa lá Fico vendo as coisas Morro de ciúmes A gente fica Olha, gente Tipo, vou lá na nossa casinha Onde a gente ficava Poxa E tá tão lindo lá Tipo, trocaram o sofá O modelo tal Tudo como era E você entra aí no BBB? Entra aí Mas não entra isso fazendo É, né? Uhum Então quem quer ir no BBB Não pode Segura fazendo Sério? Segura É Não entra Não entra? Acho que o baninho não chama Mesmo no camarote? Acho que ele não chama É O baninho não chama Agora deixa eu te falar O pessoal mandou muito, muito, muito Seus fãs falando Sobre a amizade Da Esterela, né? Esterela, o shipper de vocês Nossa, esse shipper é forte, amigo O pessoal é louco desse shipper Menina Todo show que eu vou Tem Esterela Aham É loucura Eu vi você postando Story Falando que era Esterela Falei, caraca É forte, real É forte, real Mas teve uma tretinha Vocês, não teve? Tretona É, tretada Sério? A gente ficou um tempão Sem se falar Mas foi coisa besta demais Depois a gente foi sentar Pra conversar Foi coisa de tipo assim A gente não ter Parado pra conversar E entender uma outra, sabe? Cada uma tirada Sua conclusão O orgulho Pela raiva foi Aí não conseguia falar com ela Aí teve Acho que é tudo no momento certo, sabe? Tudo quando tem que acontecer Então acho que foi tudo perfeito Como tinha que ser E hoje em dia Eu acho que eu não trocaria nada Sério mesmo Porque fortaleceu a gente Eu acho muito difícil A gente Eu e a Stephanie Brigar De novo De alguma De parar de se falar assim Não Acho que nunca mais isso vai acontecer A gente se fortaleceu De uma maneira Tipo pra nunca mais realmente Ter um afastamento Ter alguma coisa A gente sentar Sempre conversar E se entender E amiga Mas assim Você tem uma rotina Muito corrida Eu acredito que ela também Sim Como é que você faz Pra se encontrar? É difícil, né? É sempre na correria Na loucura Mas sempre a gente Tenta aproveitar Um máximo De tempo que a gente tem junto E já temos Até viagens marcadas Ah, que massa Plans de Esterela Será que eu falo? Eu deixo de surpresa, hein? Fala 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 Réveillon, gente Ai, que legal Vocês vão pra onde? Bahia Ai, tudo Nossa, tudo Você vai fazer show no Réveillon? Não Não, né? Só Pra curtir mesmo Só vou curtir os shows dos amigos Nossa Meteu louco solteira, né? Ah, meu amor Aproveitar, né? Porque quem não Quem não tava no ao vivo, gente No outro No outro é ótimo, né? No início do outro Ela falou que pediu divórcio Tudo mais E que não tem pretensão de voltar Então Réveillon solteiríssima É isso Depois de tantos anos Ai, deixando de fazer show no Réveillon É porque ele quer curtir mesmo Porque no Réveillon Eles costumam pagar mais caro pelo show Com certeza Você tava namorando cinco anos Junto Ia fazer cinco anos agora em fevereiro? Namorando, né? Casamento Casamento ia fazer um ano em fevereiro É, isso mesmo Nossa É tempo pra caramba Muito tempo Muito tempo Um choque pra mim É Ainda tô assimilando Tipo Tô solteira Tô ou não tô, né? Tem que esperar ele sair Pra ele tá ciente, né? Pra você seguir a vida E tipo Nossa Vai ser babado É Mas já tá decidida, né? Não, tô decidida Só que Vai Caindo as fichas A ficha aos poucos Assim De você ver que tudo tá Eu chego lá em casa assim Às vezes eu fico olhando Quando eu tava Separando as coisas Já pra dar mudança Aí você entra Você vai mudando Você vai vendo assim As coisas tudo saindo dos lugares Gente, parece um filme E você não chorou Quando você tava tirando as coisas, amiga? Eu chorei no começo No começo da Fazenda No começo do programa Quando começou Na verdade Quando começou a aproximação Começou as coisas Eu chorei muito Porque é muito ruim, né? Você vê, tipo Quem você ama Quem você gosta Tipo Dói Então, nossa Eu tinha que chorar quieta, né? Eu vi você postando Às vezes Ela postava triste, gente Nos best friends Eu respondia Falava assim Amiga, fica de boa, velho Deixa eu te falar uma coisa A Stephanie A Stephanie conhecia vocês? Pessoalmente? Não, pessoalmente não Eu conversava com ela no direct Ah, tá Entendi Aí É E você tem tatuagem? Tenho Dudinho Dudinho Tem várias Tem três, né? Amiga, você tem uma aqui, né? Tenho Na virilha Tenho uma na virilha Tenho essa daqui na mão Que é as iniciais dele De E tem o rosto dele aqui no braço O rosto? Nossa, amiga Gigante Ah, é Você tá removendo? Tô Já fiz a primeira sessão já Doi demais, nossa Dói mais do que fazer, né? Dói Tchau Ai, calma Tchau Tchau